Oi, mocinha, tudo bem? Oi. Deixa eu falar pra você. Eu sei que você tá aí comendo quietinho aí. Eu tô com fome, eu não comi nada. Não sei se você pode me ajudar com alguma coisa. Um pedaço de lanche. Mas não, moça, pode me pegar também. Eu ganhei esse lanche aqui na frente, meu filho. Ah, você ganhou esse lanche aqui na frente, o Mac? O que você vai me dar? Pode pegar. Verdade, como que é o seu nome? Nicole. Mas você vai me dar o seu lanche assim? Pode pegar. Você só deu uma mordida, não deu? Aham. Como que é o seu nome mesmo? Nicole. Nicole, Nicole. Aí você vende o que aí, deixa eu ver. Eu vende paçoca. Ah, você vende paçoca, daí você fica na frente do Mac ali. Aí às vezes o pessoal te dá um lanche. Ah, entendi. Quantos anos você tem? Vou fazer 12. Ah, fazer 12. Aí você vende aí por quê? É pra fazer o meu aniversário de 12. Ah, seu aniversário, quando que é? É de 30. Aí você tá juntando dinheiro pra comprar o bolinho. Verdade. Mas deixa eu falar pra você. Eu sou o Elias, tá? Eu faço teste social. Parabéns, tá? Ó, tá o seu lanchinho, pode pôr aí pra você comer, tá? Eu te abençoo aí, viu? Então, não tem problema gravar não, né? Não. Aí então você é o sonho, você quer estar vendendo aí pra você fazer o aniversário. Comprar um bolo, bexiga. Quando que é mesmo o aniversário? Esse mês. Esse mês? Aham. E quem sabe alguém que vê esse vídeo aqui não possa te ajudar, né? O que você acha? Eu posso ir atrás de você pra gente fazer isso? Pode. Pode? Que bacana. Então, ó, gente. Tá feito o convite aí pra quem vê esse vídeo. É... Ajudar ela nesse sonho do aniversário dela. É o seguinte. Qual é a sua paçoquinha? Você tem... 60 reais de paçoquinha. Olha, é o seguinte. Então, é quantos cada uma? Um real. Então, ó, tem 100 reais aqui. É seu, tá? Eu não vou levar a paçoquinha, tá? E quem sabe a gente não consegue arrumar pessoas aí pra tá fazendo aniversário pra você. O que você acha? Bora? Você topa? Ficou feliz? Porque você me ajudou com o seu lanchinho. Não ia me ajudar com o lanchinho? Agora a gente vai te ajudar, tá bom? Aí você não vendeu nada hoje que não quer. Ah, que eu já consegui. Você vendeu tudo, né? Mas antes de vir chegar aí, você tinha vendido alguma coisa? Não. Não tinha vendido nada. Então, aí, o que você vai fazer com esse dinheiro agora? O que é que tá faltando lá? Ah, as coisas pra festinha. É? Então, a gente vai ver se a gente consegue isso aí, tá bom? Tá? Aí você me manda um... Pega meu Instagram lá. Você também, gente. Já siga o meu Instagram também. Elias Motovlog. Aí você não vai esquecer, né? Aí você me manda um oi lá. Aí, se alguém quiser estar ajudando você aí com o bolo, as coisas, ó. Quem trabalha com bolo, quem trabalha com salgados, pode vir, gente, que a gente faz a divulgação pra vocês, tá? Então, é isso. Tá bom? Deixa um recado pras pessoas. Um recadinho. Eu só vou pedir pra eles ajudarem mesmo. Pra ajudar. Aham. Pra fazer a festinha. Mas é isso, tá? Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? Ficou feliz? Aham. Muito? Quantos anos você vai fazer? Treze. Vou fazer doze. Ah, você vai fazer doze, hein? Você tem onze. É bacana. Deus abençoe a sua vida, tá? Eu vou lá, tá? Você vai ficar... Agora você vai ficar quietinho aí comendo lanchinho? Tchau. Tchau. Nada. E é isso aí, rapaziada. Viu a atitude da menininha? Mano, ela na hora me ajudou com o lanche ali, vocês viram? Então é isso, tá, rapaziada? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, que é muito importante pro meu trabalho, tá, gente? Ai, você viu, rapaziada, ela quer... O sonho dela é fazer o aniversário dela. Então, vamos, gente, vamos ajudar. Quem sabe a gente consegue unir força aqui e fazer o aniversário pra ela, né, mano? Ia ser muito bacana mandar o dinheiro pra ela lá, pra ela comprar o bolinho, comprar as coisas. E você também, se você trabalhar aqui em Estrocavá fazendo bolo, os negócios, entra em contato com a gente. E se você quiser ajudar aí com qualquer valor, vou deixar o Pix aqui, ó. É 15981324999, tá? A gente vai juntar e a gente vai fazer esse aniversarinho pra ela, ó. Vocês acham? Então ajude aí, que a gente pode estar voltando lá fazendo esse aniversário pra ela. E tô aqui pra dizer pra você me seguir no Instagram, Elias Motovlog, tá? Me segue no Instagram, Elias Motovlog. Quero ver você lá. Se você tá vendo aqui, vai lá, fala que vem nesse vídeo aqui pra mim ver se você acompanha a gente mesmo, tá bom, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Fui!